A FUNE informa a situação rei laranja para a presidência da República, Francisco Guterres Luolo, e a quarta semana, Sefe Estado, maior-general FFDTL, maior-general Ernan Timur-Hateten, Hareba Covid-19, na Becomeça, amou-se situação difícil, tamba cidadão-circuito no Atama ilegal e a fronteira entre a nação Indonésia, no Timor-Leste, líder máximo e instituição de segurança FFDTL-Nerrateten, provisoriamente FFDTL se aumenta tamposto segurança e a fronteira, mas bem o somou para o governo, a total atenção dele foi incentivo com a subsídio para o pessoal de segurança, no Cira-Celo, no Besserviço e a situação risco. A terraforça de segurança fronteira, BLE, a OCEAR, a União Comunidade de Cira, BLE aumenta tamposto, provisoriamente, enquanto o coronavírus, não sei, e a Timor. Tamba, e está prevê movimentos ilegais, tamas aí, nene, porque está lá rumo, né, e tem a emasir nevegar a fronteira, segura a fronteira, mas dá-luma, serviço fóer, facilita, ilegais, né, então, a moça rei, né. E terceiro, até temos presidente da república, o governo tem que for incentivo com a subsídio ruma, com a permissão de risco, porque é uma cria, né, que se diz a fronteira, né, além de isolamento, o senhor nem a família, o senhor nem a instituição, nós ir a risco. Moras numa mãe, né, com a holoconinha. Aí nessa, nós, tem agentes de saúde, Cira, doutor, Cira, segurança e carantena, Cira, Cira tem que ir a boa truma, para for responsável para Cira serviço. Se não, nem, 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 nem. Por exemplo, tropa, mas belas a negras, quando Covid-19, tamo tropa que mate, na 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 Na, Cira, ralajona, quebra, disciplina militar, cira belas a lei, né. Naraha umores, afila maima castigo, non se ela bota, naraha umores, mas quando, eita for iniciativa, for responsável para Cira, Cira, cumprir, decir, nem me chame. Ante, ne, coordenadora Zral Covid-19, Odete da Silva Viegas, explica número caso ativo para a covid-19 que se não se envolve, mas também a paciente não se recupera. Número que refere para a covid-19. Lolita Cabral, Tito Levio, GmN.